Agora, antes de começar aqui o vídeo, eu só queria passar rapidão, o link da minha Twitch vai estar aqui na descrição, o primeiro link que vocês vão encontrar, cliquem lá e me sigam, eu não sei ainda onde eu vou fazer a live, deixa aqui nos comentários o que vocês preferem, YouTube ou Twitch, qual dos dois vocês prefeririam que eu fizesse a live, não decidi ainda, então como eu não decidi, me segue na Twitch para caso eu abra a live lá e também ativa as notificações aqui no YouTube, caso eu abra a live aqui no YouTube, você vai receber a notificação, tá? Irei decidir dependendo dos comentários, irei analisando mais algumas coisas também, mas está aí, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, galera, nesse vídeo eu queria trazer aqui uma previsualização para alguns buffs e nerfs no PvE e no PvP para a temporada 23, tá? Nessa temporada 22 não vai estar acontecendo mais nada, esse patch aqui que vai acontecer, que eles estão comentando sobre, vai ser na temporada 23 e no patch no meio da temporada 23 também, e depois a gente já terá a nova DLC, a gente já está muito perto, meu Deus, o tempo passa muito rápido, como é que isso acontece, você vê? Então, olá a todos, a equipe de armas está aqui com uma olhada nas mudanças das armas na temporada 23, embora tenhamos algumas alterações de PvP aqui para você ver, podemos compartilhar um olhar mais profundo sobre as alterações do PvE, como eu falei aqui na internet. Então, eles falam um pouquinho sobre os automáticos, mas eu vou retirar uma frase que eles falaram aqui, todos os automáticos usam munição primária, aí entre parênteses, eles colocam por enquanto. Então, acredito que um possível automático que use munição especial está chegando no jogo, alguma coisa que faça que ele seja munição especial, cara. Eu quero ver isso aqui, talvez na temporada 23, é o que eles falam por enquanto, então vai que a exótica do patch é algum automático que seja munição especial, tá? Então, tá aí, tá? Principalmente essa frase, eles falam um pouco sobre o automático que tem um pouquinho mais alcance do que as submetralhadoras, e por isso tem um dano um pouquinho abaixo do que as submetralhadoras, mas que o risco e recompensa do automático, tipo, você dá muito dano de HS, mas o risco e recompensa não é tão bom quanto o SMG, por exemplo, tá? Então, olha aqui, tipos de armas, geral, autorizado a drangue e o queimão de mão da queda do rei para carregar munição no ponto correto da animação. Então, tá meio bugada, meio errada. Fuzis automáticos, aumento de dano contra combatentes menores barra vermelha em 10%. Então, tá aqui o buff para os automáticos na próxima temporada 23, tá? Não no PVP. Pulsos no PVP também, tá? Não é pra PVP isso aqui. Aumento do dano contra combatentes menores barra vermelha e maiores barra laranja em 12,5%. Passando para as guardias, tá? Pra quem não sabe, a guardia vai estar tendo um rework na temporada 23, eles falam aqui um pouquinho sobre projéteis. Por isso, os projéteis das guardias eram geralmente lentos o suficiente para que não se sentissem confiáveis para usar contra-alvos em movimento rápido. E o amplificador de impulso era visto como um privilégio obrigatório. Perk, né? O privilégio aqui mal traduzido é perk. Perk obrigatório para o uso da guardia no PVP. Quanto isso, no PVE, os projéteis da guardia se sentiam um pouco fracos, em comparação com outras opções de munição especial, como fusão e escopeta. Então, demos às guardias uma porção saudável de bônus do amplificador de impulso na base e aumento do seu dano no PVP. Uma quantidade substancial para fazê-lo sentir mais digno com munição limitada. No PVP, o aumento da velocidade do projétil melhorou muito a sua facilidade de uso. Então, reduzimos um pouco o dano causado pelo projétil para manter as guardias na linha balanceada. Então, guardias, aumento da velocidade de projétil em 30%, aumento do dano de projétil no PVP em 25% e diminuição do dano de projétil no PVP. Duelas agressivas vão dar 125 de dano agora, adaptativas 113 e as de tiro rápido 101, tá? Agora, o corpo a corpo das guardias. O longo atraso entre disparar o projétil e ser capaz de dar o corpo a corpo com as guardias fazia isso não ser muito intuitivo de ser usada. Então, reduzimos esse atraso para uma quantidade mais gerenciável. Então, reduzir o atraso após o disparo antes que você possa usar o corpo a corpo de 0.75 segundos para 0.2. Então, um buff bem grande para você poder disparar e dar o corpo a corpo logo em seguida, que pode ser útil até no PVP, tá? Então, escudos da guardia também. Confiar em causar dano com o projétil para conceder energia de escudo foi uma escolha feita para limitar a quantidade de tempo de atividade que os escudos altamente resistentes a danos tinham no PVP. Conteúdo endgame do PVP. Gente, ele efetivamente fechou uma parte significativa da eficácia e fez com que quando você usasse guardia sem energia, parecesse que você estivesse empunhando uma meia arma. Então, buff para os escudos. A energia do escudo agora recarrega passivamente quando a guardia é mantida a taxa de 1% por 1 segundo. Então, 100 segundos para você encher até o 100%. E para o PVP, o escudo da guardia permanecerá em 50%. A resistência contra armas de munição primária e ataques corpo a corpo foi reduzida em 30%. Então, ficaria ali em 20% contra munição primária e corpo a corpo, tá? Interessante isso aqui. Agora passando para as snipers. Buff nas snipers para o PVP em 15%. Isso também aplica em snipers exóticas que usem munição pesada. Então, buff aí para Whisper mais uma vez. E agora passando para as armas exóticas. Clasta Vex. Embora Vex tenha recebido um buff de alcance e um buff de dano no PVP na temporada 22, acreditamos que ela tenha um espaço adicional para crescer no PVP. Encontrar um papel único. Aumentamos o dano contra combatentes menores e chefes. E vamos experimentar um estilo diferente de jogabilidade anticampeão. Então, aumento de dano contra combatentes menores. Barra vermelha em 10%. Chefes em 25%. E campeões em 200% quando você usa o modo linear da Vex. Então, você pega 3 kills no PVP a 3 kills. Se não me engano, são tipo 5 no PVE. Você tem que pegar um pouquinho mais, né? Acho que é assim. Enfim, não lembro exatamente qual é o número, quantidade de kills que você tem que pegar no PVE. Então, quantidade não tão alta. E você vai dar 200% a mais contra campeões. Agora passando para a revisão 0. Aumento de dano contra campeões em 100%. Um buff da espinho para a temporada 23. Tanto para os remanentes. Acho que é o nome do buff, né? Do orb da alma que fica voando. Acho que é remanente. Tanto o seu catalisador. Então, pegar um remanente. Pode transbordar o carregador até 40 balas. Agora imagina você dando 40 balas sem precisar recarregar no PVP, velho. Pode não parecer tanto. Ou tipo tão bom. Mas cara, se precisar recarregar no PVP, às vezes é chato. Principalmente quando é uma arma com pouca bala, com mais espinho. Tipo, 9 balas. Catalisador. 20 de alcance e mais 10 de estabilidade. Base. Ou seja, vai ficar com um bom alcance e uma boa estabilidade agora a espinho também. Quando você pega o remanente. O orb que fica lá no corpo do cara quando você mata ele. Obter kills ou pegar o remanente vai conceder alcance, manuseio e mobilidade adicional. Além dos 20 de base que você já ganha equipando o catalisador. Então cara, isso aqui vai ser um absurdo. Eu acho que vai ficar... Cara, eu acho que vai ficar muito meta, velho. Meu Deus. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns buffs nas gladius exóticas de cada personagem. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o tab para vocês verem mais certo esses buffs. É bastante coisa então. Para quem gostar de gladius, eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? O X-Triga. Desenvolvido o bônus de dano escalar que estava afetando o dano venenoso. Que tipo, em geral, o da SMG, né? O bônus que escava das SMGs. Estava afetando o dano venenoso. Isso reduz o veneno da OX-Triga para combinar com uma nota exótica do Arcano. Que é a necrótica. Embora, como é uma arma exótica, ainda causará 40% de dano. Bantra Barra Vermelha, tá? Essa granada de Stase, que basicamente mais ninguém usa, tirando para algumas bugs e speedruns, que não me engano, ainda devem usar. Colocou um limite de velocidade na detonação ao danificar os cristais de Stase. Isso ajudará a evitar que a detonação seja capaz de quebrar muitos cristais de Stase em um único quadro. O que às vezes chuta o jogador para a órbita com o código de erro. Cara, nem sabia o que isso ia acontecer, velho. Invernal aumentou o dano de detonação do projétil grande em 25%. E o raio de explosão do dano a si mesmo foi reduzido para a metade. Então é uma melhora aí, caso você jogasse sem querer em você mesmo. Vantagens, ou seja, perks, buffs neles. Zona de perigo, fizemos uma pequena mudança na zona de perigo, nas bazookas. Você pode descobrir por si mesmo quando a temporada 23 lançar. Instrumento de precisão, diferença entre o instrumento de precisão normal e o melhorado era raramente notado. Então eles aumentaram de 26% para 30% o melhorado, tá? O dano máximo quando você está no máximo de stacks possível, como falava aí, de 26% para 30%. Então 26% deve ser o normal, 24%, 26% e 30% vai ser o melhorado, tá? Tremores cinéticos, fuzil de pulso de 12 para 11, melhorado de 9 para 10. Então mais rápido para procar. Pistolas foi de 12 para 8 e melhorado de 9 para 7. E agora para o futuro, no meio da temporada 23 e na DLC. Ajuste nos arcos no PVP. Ajustes adicionais no checkmate mirado em diversificar mais as armas, vamos dizer assim. Mais armas no meta do checkmate, vamos dizer assim. Quero ver isso aqui, que agora vai ser interessante. No futuro distante, Abismo da Morte estará recebendo um buff para prolongar a duração do efeito do dano venenoso ao longo do tempo, que se aplica à explosão do escravo amaldiçoado. Ela também terá um novo catalisador chamado de 1 por escravos, vamos dizer assim. Que concede um período moderado de aumento de dano, alcance e assistência de mira, depois que você danifica 3 inimigos em rápida sucessão. Cara, não muito bom para PVP, tá? Danificar mais de 3 inimigos enquanto previvagem está ativo, atualiza o cronômetro. Não muito bom para PVP, deve ser mais para PVP, tá? Buffs na A Verdade, Colônia e DMT, bem como outras armas exóticas. E lançadores de granadas pesados terão um buff de inventário substancial. Não tenho ideia do que vocês querem dizer com isso aqui. Não sei se é munição, enfim. Tá aí, muito interessado nesse ajuste de arcos na temporada 23, no meio da temporada 23, PVP, cara. Isso aqui vai ser interessantíssimo de ver. Até agora. É isso e falou. E aí Legenda por Sônia Ruberti